A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene na noite desta quinta-feira, dia 13 de julho, em homenagem ao Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, a Unidave, Campus Rio do Sul. A instituição completou 57 anos de função. Durante a cerimônia, também foram destacados a formação da primeira turma do curso de Medicina e os 30 anos da implantação do curso de Direito. A solenidade ocorreu no auditório da Universidade por indicação do deputado Geri Consul e do PSD. É uma instituição de extrema relevância para o Alto Vale do Itajaí, para todos os vales e para todo o estado de Santa Catarina. Essa semana, a Assembleia Legislativa, nós deputados e deputadas que tivemos a oportunidade de ajudar a construir e aprovar o projeto Universidade Gratuita, já mostra a sensibilidade que a Assembleia tem com as instituições de ensino, onde nós estamos procurando impulsionar a condição do jovem, do catarinense, a acessar o ensino de qualidade, para nós termos profissionais bem formados aí, para suprir uma demanda crescente. Além de consul e também participaram do evento, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, e outras lideranças políticas, ex-profissionais, alunos e o atual reitor, Alcir Teixeira, que falou sobre o papel da Universidade. A Unidade vem contribuindo, certamente, para o desenvolvimento não só de Rio do Sul, como da região do Alto Vale, durante 67 anos, num trabalho muito afínco, onde redesenhou praticamente a economia de todo o Alto Vale. Nós recebemos a honra, dessa vez, da Assembleia Legislativa do Estado, através de uma moção do nosso ilustre deputado, Jair Consul, fazendo a comemoração de 57 anos aqui, numa reunião da Assembleia, que nos honra muito, porque é um evento nobre, gratificante, e receber o reconhecimento da Assembleia, por essa honra toda, nos deixa muito lisonjeados. Atualmente, a Unidade está presente nos municípios de Rio do Sul, Ituporanga, Presidente Getúlio e Tayó, oferecendo mais de 30 cursos superiores, e calcula-se que, ao longo de quase seis décadas de existência, já tenha contribuído para a formação de 22 mil pessoas. Legenda Adriana Zanotto